Olha pessoal, acabei de visualizar um pouso aqui, ele veio do outro lado, eu estava esperando desse lado aqui, ele veio do outro lado, me surpreendeu até mesmo, é um bimotor, deixa eu ver se ele vai vir até aqui, ou se de lá mesmo ele vai tomar outro rumo, porque como esses aviões são de pequeno porte, às vezes eles nem chegam para cá mesmo, às vezes eles descem e já ficam por lá mesmo, ocupou um quarto da pista, mais ou menos um terço, um quarto da pista, olha aqui, esse aqui ele chegou passar para cá, vamos ver esse de perto, olha só, é um bimotor, mas assim, ele não é tão pequeno, ele é grandinho até, olha só, passeando pela pista aí, desfilando para nós, para a gente fazer nossas gravações aí, olha só que bonitão, ele está sempre por aqui esse modelo, eu sempre vejo ele por aqui, tem vários vídeos dele já por aqui, mas é muito bonito, muito bonito mesmo, bonito o modelo, não sei que modelo é, mas é muito bonito, é isso aí pessoal, então daqui a pouco ele vai desaparecer na pista ali, um abraço a todos então, até o próximo vídeo, um abraço, valeu! Tchau! Tchau!